O 25 de Abril de 1974 foi lembrado em Ponte da Barca no seu 43º aniversário pela Assembleia Municipal que reuniu em São Solene. Nos passos do Conselho, as várias forças políticas representadas centraram os seus discursos na revolução dos escravos. Para Vassal Abreu, este é o último mandato, o Presidente da Câmara Municipal relembra o seu percurso enquanto autarca e vive o contraste de sentimentos num paralelismo desigual entre o 25 de Abril de 1974, quando se encontrava na Guerra Colonial, e o atual, em que diz estar de consciência tranquila e sentimento de dever cumprido. Eu vivo o 25 de Abril de uma forma muito especial. Eu pertenço à geração que fez a Guerra Colonial. Eu estava em Angola no 25 de Abril de 1974. E só soube no 25 de Abril. No dia 25 à noite, penso que vamos de consciência tranquila, saio de consciência tranquila. Entrei para a Câmara em 2005, apanhei a crise de 2008. Foi, tipo, poder local, para além da crise que tivemos em 2008, tivemos um governo, o governo mais centralista a seguir ao 25 de Abril. E eu estou à vontade, porque, como disse, comecei em 1976, como autarca. O governo centralista, mas apesar disso, penso que conseguimos dar corpo, se não a tudo, a quase tudo que era a nossa intenção. E hoje, Ponto da Barca, é um conselho diferente, para melhor, em termos de ação social, em termos de apoio às populações, em termos de educação, em termos de cultura, em termos de prática desportiva, inclusive em termos do próprio emprego. E, por conseguinte, penso que, enfim, não estando totalmente satisfeito, saio, pelo menos, de consciência tranquila, e satisfeito com aquilo que foi alcançado. E, por conseguinte, penso que, enfim, não, 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 não. E, por conseguinte, penso que, enfim, não, 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 não.